O telefone toca e uma devota do Pai Eterno quer falar conosco, olha que alegria. É Dona Iracy, da cidade de Salvador, na Bahia. Bom dia, Dona Iracy. Bom dia, Pai. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Amém, amém. Tudo bom com a senhora? Tudo bom comigo e com o senhor? Tô bem também, graças a Deus. Dona Iracy e Salvador, tá muito quente aí? Aqui tá mais ou menos, né? Onde mesmo choveu o dia todo, a chuva é gostosa. Que benção. Hoje também já choveu um pouquinho, sol tá morno. Aqui tá bom demais. Então manda essa chuva aqui pra Goiânia, que a gente tá precisando, viu, Dona Iracy? É, eu falei mesmo com Deus. Vamos mandar essa chuva pros lugares que tá precisando realmente. Pois é. Dona Iracy, mas mudando de assunto, me fale um pouco sobre o seu testemunho de fé, né, sobre os seus pedidos de oração ao Pai Eterno. Pai, meu destino de fé é que eu ando, eu frequento a igreja aqui no Bariri, Nossa Senhora Mãe da Igreja, né? Domingo, todo domingo tô na missa, faço minhas orações, peço pela minha comunidade, pela minha paróquia, pelo padre irmão, que é da minha igreja, né, que é da paróquia, e pela minha comunidade. Agora eu tô afastada esse mês, porque eu fiz uma cirurgia, tá entendendo? Tô entendendo, Dona Iracy. Tô de repouso, mas que me deu 45 dias, tô de repouso. Mas eu assisto todo dia a missa, aí de manhã aqui na Rede Vida, assisto seis horas ao texto, seis horas, e assisto também a Palavra de Salvação com o Padre João Paulo, né, e levo direto, agora eu tô assistindo o senhor. Que coisa boa, que coisa boa, Dona Iracy. Então, vamos apresentar ao Pai Eterno as suas intenções, pedir que... Eu peço minhas intenções, eu peço pelo Papa Francisco, pelo meu netinho, até um netinho que ele tem problema de autismo, e a gente descobriu já ele com dois anos, que a escola descobriu, aí mandou chamar a mãe, que ele ficava sempre isolado dos colegas, mandou chamar a mãe e o pai, eles foram lá, fizeram essa reunião, e levou o menino pro médico, realmente o menino tem problema de autismo, e ele é um menino violento, viu, Padre? Ele quando quer uma coisa, quer ler, tem muitos, muitos costumos, assim, que eu fico com o meu coração, porque ele... Então, vamos rezar, né, Dona Iracy, por ele, pela sua recuperação também, né, nesse período aí, pós-cirurgia, que o Pai Eterno possa dar forças a vocês, né, e sempre conceder saúde. Reze comigo a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que te ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas nos dai-nos do mal. Amém. Dona Iracy, muito obrigado, viu, pela sua ligação, que o Pai Eterno lhe abençoe. Amém. Eu quero pedir também por todos vocês aí, pelo Estado de João Paulo, por todos os redenturistas, e por todos os vizinhos, amigos e inimigos. Amém, amém, Dona Iracy. Um grande abraço para a senhora. O senhor também, viu? De breve eu tornarei ligado. Ótimo, que coisa boa. Ótimo, que coisa boa.